Cara, eu te garanto que o futebol é o mesmo. A bola é redonda, tem gol. E pelos nomes que foram para a Liga Saudita hoje... Olha, não sei não se não é melhor que o Campeonato Francês. Mas... Mas... Acho que a minha cabeça tem que estar boa, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar me sentindo bem. Eu sei me cuidar, eu sei o que é preciso fazer para um atleta estar em condições de jogo. Vivo isso há 15 anos. E, bom, acho que não tem muito segredo. O treinamento lá é intenso. A sede de vencer, de ganhar, a minha e dos meus companheiros são grandes. Quero sim conquistar títulos com o Al-Hilal. Então, acho que não muda muito a minha cabeça. E, bom, acho que não tem muito a minha cabeça.